Oi amigos, bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo muito legal, vou contar para vocês, mas primeiro, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, seu comentário, responde todos os comentários e hoje o vídeo, vamos falar baixo porque o Paulo Henrique foi ali na frente, vou gravar uma trollagem com ele. E eu vou gravar a reação dele para vocês, o que acontece? Vou falar para ele, porque eu estou grávida, eu tenho o teste de gravidez, só que ele não sabe não o que eu guardei não, ele nem liga para essas coisas, tipo assim, ele nem mexe nas minhas coisas, eu guardei lá e tal, e ele nem sabe. Aí, o teste de gravidez do R, deixa eu mostrar para vocês, peraí, deixa eu focar, tá vendo aqui ó, duas listrinhas, peraí, não tô focando, ó, duas listrinhas. Então, vou falar para ele que eu estou grávida, tipo assim, a gente já tem três filhos, né, aí no caso seria o quarto, né, só que eu uso o tio, tem mais ou menos uns cinco meses que eu coloquei, se não me engano, uns quatro, cinco meses. Aí, ele vai falar assim, ah, mas como que isso aconteceu, porque eu uso o tio, tá, eu falei assim, né, acontece, né, da pessoa usar o tio, e é muito raro, mas acontece, né, então vou fazer essa trollagem com ele. E, vou pedir para vocês não contar nada, não comentar nada no vídeo, nos comentários, não, para trollar as pessoas também, entendeu, assistir o vídeo até o final. Então, vamos lá, vou chamar ele, vou contar ele, vamos ver, vou mostrar para vocês a reação dele, tá bom? Vou esconder o telefone aqui, ó, vou colocar o telefone aqui, escondido aqui, para ele não ver, peraí, gente, estou escondendo o telefone aqui, tipo assim, nem vai ver que está gravando, entendeu? Vou lá, vou chamar ele e volto aqui. Ai, gente, está chegando aqui, vou chamar ele e... Vou chamar ele agora. Ô, Paula Henrique! Vem cá! Vou fingir, né, agora? Peraí, vou colocar aqui, está escondido. Ui, bora! Não, eu estou precisando conversar com você. Vem cá. Eu estou precisando conversar com você. Hum, um assunto sério, mas não é muito... Não sei, né, se você vai achar bom ou ruim e tal. Chega mais para cá. Para conversar. Não, é porque eu preciso conversar um negócio sério com você. Sente aí. O que é, minha filha? Ó, você sabe, né, que eu uso o Dio. É, nem bem. Não. Nem bem com o assunto disso. Você nem sabe o que é. Ai, ai, ai. Espera, vou te falar. Vou pôr no jornal aqui. Não, peraí. Vou conversar um negócio sério com você. Esse negócio sério, ó, quer nem saber. O que é. Ai, não quer saber. Ah, nem tem. Espera aí. Eu vou te explicar. Você sabe que eu coloquei... Espera aí, Niki. Você sabe que eu coloquei Dio, né? Sim. Ai, o que acontece? Você já viu o que acontece de Dio da pessoa, talvez, ousadio e engravidar? Não, nunca vi. Pois é, mas tem? Tem? Existe. É. E você lembra que eu te falei que a minha menstruação estava demorando e tal? Tipo, estava meio atrasada. Não. Eu te falei, hein? Estão sendo presta atenção no que eu falei, não. Eu te falei. Ai. Ai, o que acontece? Eu peguei que ontem eu fui lá na cidade. Ai, eu não te falei nada, não. Porque eu queria ter certeza, né? Mas eu estava desconfiada. Eu estava grata. Hã? É verdade. E aí eu fui e fiz o teste, que eu... Vou te mostrar. Não, minha filha, ó. Igual que você acabou de ganhar um menino, ela arrumou outro. Ué, mas não é culpa minha, que eu coloquei o Dio e... Mas é culpa de quem? Não. Não é culpa sua, é minha, a culpa? Ué, mas se eu coloquei o Dio, aí deu positivo. Não, mas é rosa, né? Não. É uma listrinha negativa e duas listrinhas positivas. Então deu positivo, mas eu estou grata. Ah, sai fora, tá? Sai fora, tá? Sai fora, tá? Sai fora, tá? Mãe! Mãe! É verdade, eu fiz! Mãe! Mãe! E agora? Meu filho, eu nem estou acreditando, tipo assim... Nem eu. Não, eu estou rindo, assim, tudo mais de desespero, né? Não, eu estou pensado. Ai, aqui! Olha o tamanho desse aqui, olha aqui! Eu não fiz nada. Você acabou de criar ele esses dias. Outro? É. Você vai ter irmãozinho, né? Vai! Mas e aí, o que você acha que nós fazemos agora? Vai criar, né, eu? Olha o nome dele, Joaquim, criar, eu. Joaquim, criar. Não vai igual do Bob, né? Vai o zero paga. E aí, Renê? Oi! Oi! Deus doido! Nossa senhora, eu preciso... O quê? Vai dar até de noite, bora! Oi! Não! Oi! Eu tenho uma suadeira. Você está passando a mão? Você está sentindo aqui. Passando a mão. Você está suando. Você está pernudo. Ai, meu Deus. Hoje você está aí. Oi! Oi! O meu fico, ó. É trollagem. Eu estou te trolando. Todo mundo pediu fazer uma trollagem com o seu. Eu falei assim, ah, trollagem que vai pegar ele. Vai ser essa. Pelo amor de Deus, gente. Não pede isso, não. Os meninos já sentem de mão. E ela está até passando mal, coitada. Porque eu falei assim, não. Deixa eu contar pra ele, coitada. Senão ele vai sofrer até um trem. Eu estou baiano de dia e de noite. Já tem que virar a noite, baiano. Você está suando, Fri. Não faz isso, não, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Eu fiz essa trollagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like, deixa o comentário. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso o vídeo de hoje, então. Até o próximo vídeo. Ah, e deixa sugestão nos comentários. Pra gente trazer uma trollagem ou mais vídeo diferente. Tá bom? Então tchau, tchau. Olha o Enri dando tchau. Dá tchau, Enri. Dá tchau, Nenê. O Enri machucou o narizinho lá. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.